Oi galera Beleza, aqui quem fala é a Mimi E hoje Hoje estou trazendo, trazendo mais um vídeo, um vídeo aqui do canal Aqui do canal Hoje vou para a minha rapotinha Que que foi? Oh coisa chata Sai, 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 sai Você é muito chato Ih, amor, amor saiu Sai, sai, sai Coisa chata Seu chato Falcão, para de atrapalhar Atrapalhar o vídeo O vídeo Falcão, para de atrapalhar o vídeo Coisa chata E aí Deci, super! Tchau, tchau.